Os trópicos podem se tornarem mais inteligentes? Quando se trata de mudar sua mentalidade para mudar sua vida, você provavelmente pensa em coisas como a atitude de gratidão, atitude de gratidão ou talvez meditação. Você provavelmente está ciente da atenção plena ou da TCC, mas e se você pudesse simplesmente apertar um botão e mudar completamente a maneira como seu cérebro funciona? E se você pudesse se tornar mais inteligente e mais inteligente da noite para os dias, não seria ideal, isso não é, isso não é, isso é o que vemos no filme de Mitz. O personagem principal, Eddie Moura, pega um único comprimido e de repente ganha acesso ao poder datente dos seus cérebros. Ele se torna mais inteligente, mais espirituoso, mais charmoso, mais criativo e em pouco tempo escreveu um romance best-seller, ganhou muito dinheiro na bolsa de valores e concorreu aos cargos públicos. Isso é o que a ciência chamaria de trópicos. E a parte tocante é que eles, que eles são reais. O que são onotrópicos e eles funcionam, claro que não é nada parecido com o filme, com as firmas. Não existe nenhum apílto da que o torne mais inteligente. Mas o que alguns onotrópicos afirmam ser capazes de fazer é deixar um pouco mais adertas para aumentar suas memórias e talvez ajudar sua motivação. Eles funcionam de várias maneiras e assumem muitas formas. Por exemplo, um dos tipos mais populares é algo chamado modafil, o dafinil. O modafil é uma droga usada para tratar a narcodeficia, mas também tem sido usado por produtos e caças e CEOs de alto escadão para ajudá-los a dormir menos e trabalhar mais e mais. Isso age afetando um neuroquímico chamado orexina, que regula nosso ciclo de sondos vigílias. Outros podem funcionar estimulando nossas respostas de lutefugas por meio de dopamina ou adrenadina. Outros, entretanto, parecem aumentar a praticidade dos cegos para aumentar o aprendizado. Alguns simplesmente dão ao cérebro um impulso de energia para ajudá-los a se sentir menos cansados. Então, se isso funciona, a resposta é simples, depende. A resposta é simples, depende. Os cunhos trópicos funcionam bem e realmente podem lhe dar um impulso do foco. Outros não têm muitos efeitos, enquanto outros ainda podem ser ruins para você e causar dores de cabeça e até mesmo vício. A chave é encontrar os melhores lendo e pesquisando, mas basta dizer que normalmente os melhores são os naturais e os de impacto mais brandos na maneira como você se sente. Atenha-se a isso e você reduzirá os efeitos coraterais negativos, mas saiba que nada pode ser transformados em um gênio da dote para o Dias. É muita pesquisa, muita pesquisa.